Música Fantástico de volta ao FIFA Trade Channel Mais um vídeo para vocês de FIFA 20 Ultimate Team Pessoal, mercado em baixa e saindo muito O que? Jogadores Então, tudo quanto é tipo de trade para jogadores Focado em jogadores, está dando muito certo Ok? Eu vou passar um aparato aqui Vou passar uma listinha, se der tempo Se der tempo, para vocês tentarem lucrar também Mas o que eu quero mostrar para vocês aqui Ah, eu tenho poucas coins Eu tenho zero coins, mil coins Começa pegando o boquete Falei pegando, hein? Ó, boquete Esse jogador aqui, topzera Bom, ele estava saindo aqui a 850 Vamos dar uma olhada agora? Vamos lá A noite ele ficou um pouquinho mais caro, está vendo? Show de bola Dá para comprar 400, 450 Vendendo já 800, já vende Lances que eu falo para vocês saírem do zero São esses aqui Pode dar que dificilmente vocês perdem Olha lá, 400 Vamos dar 400 aqui Ó, já foi para um milhão lá Ó, mais um aqui Vamos ver se deram Não deram, está vendo? Esses lances virgens aqui Vocês podem pegar vários boquetes aqui Pegar E vender aí por 800 Vocês estão mais que dobrando Saiu do zero? Legal Aí vocês podem vir aqui Aí eu vou mostrar Ó, hum, já saiu mais um aqui Se ficar aqui consegue comprar até de 400, 450 Já vendam, tá? De imediato Aí vocês podem vir aqui O que mais está saindo? Bom, vocês podem investir Aí tem aquela listinha 84, 83, 79, 85 Dependendo das coisas que você tem aí Você tem muitas coisas Dá para fazer investimentos com jogadores também Vou mostrar para vocês que agora Nesse momento Exatamente nesse momento À tarde de quinta Saindo muitos jogadores Quais são os melhores jogadores para comprar e já vender Tá? Já descartar Ó, comprando por 9 É, vendendo por 13 Ok? Lucrando por, é, carta Ó, 13 Não é investimento, tá? Olha, já aumentou Ó, já está nos 14 Não Ó, bã Olha só, hein Olha, 15 Uuuu Ó, 15 mil venderia 14 e 500 venderia 14 e 500 Ó, 14 e 500 Vamos ver se é isso mesmo Vamos ver aqui, ó Entra aqui, meu filho Entra aqui, ó Subindo as coisas Ah, legal, ó Lembra do vídeo de ontem? Lembra do trade de ontem? E essas cartinhas aqui, ó Olha só como eu vim de caro Porém Encontra-se aqui Até uns 7 e 500 Por ali Eu estou fazendo um investimento Dessas cartas Desta e Destas aqui Ok? Que saíram na seleção da semana Para a próxima semana Se o mercado subir Eu já consigo vender Pelo preço que eu quero Qual o preço que eu quero? Esse preço que vocês estão vendo Ó 9 e 200 9 mil 8 e 900 Por quê? Estou comprando muito Muito barato 5 e 200 5 e 400 6 mil E aí? Ok? E eu quero vender pelo preço Que eu quero ganhar coins Né? Muitas coins Eu estou com o olho grande mesmo Agora, se eu não conseguir vender Por esses valores Como eu já estou conseguindo Tá? Esporradicamente Já estou conseguindo vender Eu vou baixando de 100 Em 100 coins Isso daqui Uma, duas, três semaninhas Aí Mas eu estou ali Cheio Eu lotei ali A minha Popularmente conhecida Como cemitério Né? Aquele campo lá Que nós temos De stand-by De cartas Para a gente poder Fazer esse investimento Eu não falo nem longo prazo É curto prazo Aqui, ó Bonute Ó 13 e 500 Já está 14 e 500 Ok? 13 e 500 Tudo comprado Abaixo de 9 Vence Vence muito no lance Acho que eu tenho que comprovar Ó 13 e 750 E aí vai Gomes e Semedo A gente vai falar daqui a pouco Vamos lá? Aqui, ó Show de bola Aqui, ó Opa, ganhei um buquete Ganhei aqui um 450 Ó Mais um aqui 500 450 500 Já vende 850 agora, tá? Beleza Só foi pra mostrar pra vocês Que dá pra vencer vários aqui Bonute 9 e 300 Quanto que ele está agora? 14 e 500 No mínimo, tá? 15 venderia Lances tem? Tem Sempre tem, ó 13 já não dou, tá? Tem que acompanhar, pessoal Esse daqui Eu fiquei brigando São vários, tá? Venci todos aqueles que eu vendi Eu venci no lance E dois eu comprei, tá? Eu devo ter mais alguns pra vender Tanto é que tá subindo as coisas Começamos com 900 e pouco Já subiu pra um milhão e pouquinho Então, Bonute Lances Toda lista que eu vou mostrar aqui É uma lista grande Aqui, uns 10, 15, sei lá Itens aqui Eu vou passando Conforme o tempo tem, ó 4 minutos de vir Ainda tem tempo, tá? Bonute, então, é um deles Vence fácil, tá? 4 mil coins do lance Que sim, com o céu Eu brigo Vou brigando E vou brigando um monte aqui, ó Um monte Bonute 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 Isso aqui é investimento também, tá? Dá pra pegar mais Dá? Eu peguei um pouquinho caro aqui Mas não tem importância, ok? Só foi pra mostrar Pra lembrar Porque nem tá na lista Mas pra lembrar Que tem aquela lista Daquele vídeo que eu fiz de 8.3 Aqueles são os melhores Tudo abaixo aí De 800 Comprando o 3 Pra utilizar futuramente Ou em DMEs, tal Sei que é um investimento Certo, certo, certo E efetivo Legal? Bom O CAT tá ali Fabiano Ah, esse aqui, ó Ó, 700 Mano, tá gratuito aqui, ó Bandeira boa Naturalidade, né? Time legal Vai ser utilizado aí Então quem quiser fazer Algum pequeno estoque aí Por conta e risco Logicamente, né? Vai de cada um aí Legal? Vamos seguindo aqui Ó, Bonute Legal Vamos já vender ele? Já vou vender Aí temos mais o que aqui Pra mostrar Ó, lembra que eu falo Ganhei mais um boquete Ó, 5.500 Tá? 6.200 Peguei caro, hein? Pra vocês terem uma ideia Só que a gente consegue pegar aqui Mais barato, ó 7.500 não 7.500 Vocês vão ver Anotem Lá na frente Daqui uma semana e pouco Esse item já vai estar Uns 8.500 9.000 Por isso que eu tô pegando Tá? Quem quiser fazer o teste Faça, ok? Uma carta ou outra Não vai ir? Ó, tá vendo? Ó, eu tô dando Todos esses lances aqui, ó Todos esses eu tô dando Tá? Opa Tô dando aqui Eu só não vou Continuar aqui, ó 5.500 Tá vendo? Show de bola E dá pra comprar também Que mais lá na frente Que mais? Que mais? Eu perdi uns boquete aqui também Vamos liberar aqui, ó Pronto Chega de pornografia aqui Vamos lá Ó, 5.800 Legal Show de bola Vamos tentar vencer esse Eu vou lançar esse bonus aqui já E já vamos vender Se subir as coins Vocês vão saber que é ele, tá? Porque eu não vou zerar Minha lista lá ainda Vamos ver se ele vai aparecer lá Porque eu tenho Tenho mais de 50 idas Ah, apareceu aqui, ó Tenho 46 Tá? Antes de fazer isso aqui Vamos zerar aqui Só porque eu gosto de vender Já nesse vídeo, tá? Então, ó Vou zerar isso aqui, tá, pessoal? Vou zerar, tá? Ó, o Pelegrini Tá, ó Tudo bem carinho Eu vendi, hein? Ó, bonito Vocês viram que deu certo Gomes, já anota aí, ó Uma que tá na lista aqui Já vou mostrar pra vocês Comprou, vendeu Comprou, vendeu Ok? Outro, olha só Show de bola, hein? 22.000 coins Já vendemos 30.000 Vamos ver quanto tá valendo agora E esse aqui é aquelas Aquele trade de pratas lá Que eu sempre faço Zerei, hein? Zeramos Vamos já lançar o nosso bonute Ó, vamos ver aqui, ó 15 Ó, 15 já anotei, mano Ih, danadinho Já tá subindo Será? 15 15, então, hein? 15 eu vendo, ó Se a gente ficar no Snipe A gente consegue, tá? Eu vou vender 15 Aquele 9 É um lucro excelente, tá, pessoal? Eu já fiz muito lucro aqui Tô convertendo aquelas cartas pretas Né? Então, ó Pegamos uma aqui, ó 6, ó 5, 800 Então, tudo barato, tá? Vamos lá, então Subindo 15 Ai, eu sou zoião, hein? 15, 250 E se não vender agora, hein? Quero que vende agora 15.000 De 9 Pra 15 É um lucro excelente, hein? Excelente Pegando ali Não tem nenhum vendido ainda, né? Ó, já vamos ver Que que nós vendemos Vamos chegar lá Vamos tentar Sniper É um item Que tá valendo muito a pena aqui, ó Comprar aqui Ou aqui Ou no lance, tá? Esse taco asterisco É um item muito legal Vamos ver se caiu um aqui De 11 De 10 10, 250 Era praxe cair aqui Padrão, tá? Durante a tarde, pessoal Amanhã, aí Vocês tentam fazer aí A partir das 8 horas 9 horas da manhã 8 horas já tá pegando fogo, hein? Ó, ó, ó Hum, 15 Não vou pegar, né? Marco ali Vamos ver se já vai embora Já foi Ah, então já vendeu a minha Se essa daí não tem Aqui, ó Pronto Tá aí, ó Show de bola Já vendeu ela ali Tá bom, pessoal? Acho que vale a pena Vocês tentarem fazer também Comprou, vendeu Comprou, vendeu Comprem barato, hein? Bom Seguindo aqui nessa mesma Nesse mesmo raciocínio aqui, ó Outro que tá saindo demais aqui, ó Felipe Anderson Olha Felipe Anderson, tá? Então, ó Hum, danado Vamos aqui Show Aqui, ó Tá? Vamos ver o preço dele Tava 8 8 mil Vamos ver se caiu Tendência é aumentar um pouquinho aí De uma forma chegando à noite, hein? 8, 200 Vamos lá Vamos ver se tem mais uma aqui 8, 400 Olha Saiu uma de um 8 aqui, ó 8, 400 Vende Vamos ver aqui 8, 600 Então, meu filho 8, 600 Não Venderia, tá? Mas demoraria Então, aqui, ó 8, 500 8, 500 8, 500 Aí você fica aqui, ó Tô no X e B Tá? Ó Hum, meu Deus, hein? Podia ser ali uns Uns 5 Olha, mano Olha como tá saindo Tá vendo, ó Sai 8 Opa Tá ficando bom 8, 600 Eu coloquei, ó Não 8, 500, né? Vamos, vai 8, 500 Como considerar 8, 500 Ali Eu acho que é isso, né? 8, 3, 1 Dá uma olhada, vai 8, 500 É isso mesmo 8, 500 Podia sair uma de Vamos ver aqui, ó Ó Hum, nossa De 3 ali Eu pegaria, hein? Será que dá tempo? Dá tempo Ó Ah, vamos ver Ah, danado Passei pra cá, né? Aí vocês viram ali Ó Meu Deus Vamos peneirar Ó Ai, 7, 900 Não Muito próximo do limite 7,000 eu pegaria Vamos lá Como é que é esse lance aqui? Ó Olha o cara dando 8, 900 ali Tem uns caras que é sem noção, né? Sem noção Sem noção Vamos lá Procura tá grande, hein, pessoal? Item bom aí Ó Hum 8, 500 Justo preço de venda Máximo aqui Neste momento, tá? E na nossa plataforma, né? Sempre avalie Como que tá na sua plataforma Como que tá saindo o item aí Ok? O horário, né? Que vocês estão fazendo Lembra que eu falei A partir das 8 da manhã Logicamente que o preço vai ser outro Porém a saída é a mesma Legal Até umas 4 horas ali Ó Hum Saiu mais um aqui De 8, 100 7, 900 Tinha mais um ali, hein? Danado 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 Vamos lá Ó 7, 800 Não Beleza Tá ficando bom Vamos lá que eu compro, hein? 7,6500 Sai, hein? Últimas 3 passadas Porque senão eu vou ficar muito atrasado Nesse item aqui Quem tem tempo Consegue sniper muito ali, hein, pessoal? Tá saindo demais Vocês viram aí que os packs Só 8, 500 Só são de jogadores Então, meu Saindo um dos Ó 7, 600, hein? Não tá ruim, não, hein? Não tá ruim, não Mas eu quero que saia mais barato aqui Nem que seja o visual Pra vocês Terem uma ideia aí Que tá saindo Vamos lá X e B Oh Hum Vamos lá Vamos lá Oxi Olha só Vamos lá Ô Danado Vamos lá Ô, ô Olha, 8, mano 8, 8 não 8 não quero Pode ser que a noite Ele fique até uns 9 e pouco ali Mas Especulação Até as 9 da noite 21 horas Especulação Ó Ah, pego não Ah, nem esse deu, hein? Também pensei Um segundo Um segundo já é muito, hein? Pra sniper Um milésimo de segundo Já é muito Então, ó Viu e já compra, hein? Viu e já compra Lógico Abaixo de 7 ali Pra vender por 8,500 Agora, tá? Eu ia só fazer um Uma brincadeira ali Pegando aquela ali Já ia vender até mais caro Ó, 8,000 saindo demais, hein? Padronizado aqui Mas é Mas é 8,500 o preço de venda dele Neste momento Legal, pessoal Não vou ficar muito tempo Nesse mesmo item Tá? Neste momento aqui É, vocês viram que demorou Um pouquinho pra sair Porém, sai bastante, tá? É, ó Já não tem 8,400 8,500, ó Só tem Olha só Olha só Eu tenho Praticamente Olha só Mano do céu Ó, 8,000 Ó Hum, 8,500 Como tá saindo de 8 aqui Olha, 8,000, mano Caraca Os 8,500 Olha, 7,500, mano Já não dá Demorei ali Quando você vê que tá saindo assim 7,500 Vocês podem vir aqui, ó Vamos dar uma olhada aqui Ó, 7,800 Opa, vamos ver se a gente consegue Signar em palma aqui, ó Vamos ver aqui Rapidamente, rapidamente Rapidamente Ai, 7,700 Tá bom, vai Só foi pra mostrar que é Mais rápido ali Comprar ali, tá? 7, vamos colocar aqui 8,600 Ah, 8,500 Ah, 8,500, vai 8,500 Só pra mostrar que dá Pô, achei que era 7,100, mano Dá louco Bom, vamos seguindo aqui Logo aquela vende também Só foi pra mostrar Fiquem de olho também No Werner Isso aqui Essa lista é pra quem tem Bastante coins, hein Por isso que eu falei Comece pelo boquete Quem tem poucas coins Aí vocês vão pro Os mais caros, né? No momento tá 13,000 coins Essa aqui, ó Vamos ver Hum, 12? Olha que mentira, mano Coloquei 13 Pra vocês verem Que tanto que tá saindo Deixa eu ver 13,500, vai Tá nos 50 minutos Venderia, mas demoraria Então, manos 13,000 aqui Ó, só tem mais um, hein 12,750 Daqui a pouco não tem mais Ó, já não tem Bom Vamos aqui, ó 13,250 Talvez 13, olha, mano Saiu uma de 12 e pouco, hein 13,200 Não tem mais Filha da mãe Filha da mãe 13,500 Tem? 13,500, vai Mas eu sei que se ficar aqui, ó Consegue pegar, ó Vamos aqui, ó Só na Vamos ver aqui Se a gente Ó Ai, 12 não, mano 12 eu não vou pegar Olha aquele lance de 8 ali Era bom, hein Sempre Deem lances também, viu 13, 13 Legal Vamos ver lance aqui Já não tem mais, ó Tem um de 11 Ó, 8, ó Vamos ver aqui Vai Bate, legal Quanto tem? 9, tá Vamos brigar Oi, 10 10, 13 Ah, já não deu Vamos aqui, então Vamos aqui, então Vamos aqui, então Vamos lá Uh, pessoal Like, hein Tá dando like aí Boa, hein Bem lembrado Olha aí Olha aí, hein Pessoal Só no like Agradecer o Carlos Aí sempre comentando Nos vídeos, né Quem mais? Paulo Show de bola, hein Vamos lá Vamos tentar pegar aqui, ó Opa 13 13 13 Olha, eu tô sentindo Que vai sair um de 7 500 aqui, mano Olha, 12 Não De 7 500, hein Tô sentindo Que nada Nessa passada Olha só, hein Opa 11 Opa Cara não está Oi, ó Quase, mano Ita, subiu bem as coisas Vendeu alguma coisa? Não, não dei lance Deve ter vendido lá, hein Logo Uh Se eu Se eu Se eu tiver focado nesse item Aqui eu compro, hein Pessoal, ó Hum, danado Vamos ver aqui O próximo, próximo, próximo É agora É agora É agora Ah, danado Olha só O Werner Tipo o Werner, né Vamos ver aqui, ó Ah, já não tem mais, hein Já não tem mais de Já não tem mais de 13 250, hein 13 500 E aí vai Bom, pessoal Vale a pena Vamos ver como é que estão os lances Como é que estão os lances aqui 13, né 10 Vamos ver aqui Olha só, hein 10 Vamos ver aqui Ó, 3 Deixa eu dar aqui nos 4 e pouco, né Vem, acompanha Com certeza eu não vou acompanhar aqui Porque eu tenho que passar mais itens aqui pra vocês E aí, hein Vai no Dembele Dembele também é um dos que estão saindo bem aqui Quanto tá? 27 mil Vamos ver 25 27 Opa, 27 mesmo, hein Ó, 58 Olha como tá saindo, hein Não espantem se encontrar por 18 Por 15 Ó 26 vende, hein 26 agora Ó, 59 26 Esse sai demais, hein Esse sai demais E vende na hora, hein Ó Hum, 26, mano 15, 16 Sai demais 18 Tô torcendo pra cair um aqui 18 A 18 é o que mais tá saindo Tem um lance de Ó, 25 Bom, 25 não, né Ó Hum, danado Tem lance de 23 23 23 Legal Opa, opa Hum, mais um de 26 aqui Tá doido, hein Tá doido Vamos lá Até 27 é um preço legal Ó, 24 Danado, hein O que mais? Ó, mais 25 ali Tá 26 e 500, né Vamos dar uma olhada aqui 26, 250 Certo, mano Já atualizou ali, ó Já não tem mais, hein Os de 25, 24 Já vazaram, hein Vocês viram que tá saindo demais Ô, vou ter que encerrar Calma que ainda tem um Deixa eu ver aqui 25 não Deixa eu ver Tem mais um, dois, três, quatro, cinco, seis Caraca Pessoal, investimento ali, ó Ravio Martins tá bom O Depay tá bom demais Ah, eu tenho uma carta ali Que é 80 Ela é 80 Eu acho que ela vai ficar Ela vai aumentar de preço, hein Vou até revelar isso no próximo Talvez amanhã Tá bem barato agora Talvez vocês vão ver Eu comprando aí Algum, uma ou outra ali Nem que ela dobe o preço Mas ela tá muito boa Uma carta que eu tô de olho Tá bem baratinho Tá 350 É o Portu Bom, tem o Tá também Pra quem gosta de investir Tá Tem o Davi Luiz Tá muito barato O 28 Ô, danado 22 Ó, tá o Davi Luiz Tá um Um Schmeichel, né O goleiro Baratex O Tolisso 850 Vocês pegam um Tolisso Até mais barato Tem BD Bom Aí isso é pra investimento E tem uma lista Tem vídeo aí que eu gravei Tem os lugares que eu passo aí Fiquei sempre de olho Ó Pode ser que eu venha com um vídeo Só pra investimento Também Vocês sabem, tá Mas Vamos aqui no compra e venda Ó 26 25 26 Legal Esse comprou e vendeu, hein Show de bola Outro que eu quero passar Pro Rashford Rashford também Vamos ver o que já vendeu lá Ó Vendeu Vamos ver aqui O que foi esse daqui Ah, o Felipe Anderson, né Show de bola, tá Vamos lá Vamos seguindo aqui O que eu venci mais aqui Ah Tá Deixa eu ver pra cá Ah Só foram esses aqui, né Hum Muito bom esses, hein Olha só Transferindo coins, hein Esse aqui não Vamos dar um lance aqui Aqui mais um E é só Show de bola, hein Vamos seguindo Vamos seguindo Vamos seguindo Vamos lá nos nossos itens Rashford É caro, hein Rashford Olha só Rashford Quanto que ele tá Mais ou menos É Vamos ver aqui 39 39 38 38 Olha 38 38 38 Então tendência é cair Essa cara Tendência é cair Então aqui Pegou barato Já vende, hein Comprou, vendeu Opa Tá 39 Venderia aqui, ó 39 750 E ainda é, ó 39 Venderia, tá Vou baixar só Mais aqui 100 Olha só 37 Não vou pegar Logicamente que não Mas 20 e pouco Até uns 30 ali Eu pegaria, hein Até uns 30 E sempre tem alguém Que joga no mercado Ali mais barato 38 não, né Nem a pau Sempre tem Cartas que estão saindo Muito, hein Pessoal Nos packs aí, hein Acho que vale muito a pena Esse aqui tá lá no Fora dos Vamos atualizar aqui Pronto Olha 38 Vagamundo Logo que ela sai, tá 38 Beleza Vamos ver aqui Se vai sair aqui Vamos ver se a gente consegue Comprar aqui, manos Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver 38 39 Vende 39 Vende Vamos ver se vai sair aqui Agora Melhor horário pela manhã Ali A partir das 8 Esse aqui, tá 8, 9 horas ali 9, 10 Uuuh 38 não, tá Já é Próximo preço de venda ali Ainda tá ali E tal Ó Hum Mais uma lança Vamos ver o lança dela aqui 36 Não Ó Começa por 10 ali Show de bola, hein Pessoal Show de bola, hein Eu queria mostrar comprando Talvez o horário não seja ajudando Ah, mas a tarde vocês tentam pegar aí Beleza A partir das 8 até umas 4 horas ali Show de bola Rodri, esse é outro, hein Até amanhã essa lista, hein Até sexta-feira Até sexta-feira, hein Valendo, hein Logicamente vocês tem que comprar e já vender E já vender, hein Pessoal Não é investimento isso aqui não, hein Lembrando que Sempre de hora em hora os valores vão se alterando Tá vendo, ó Já não tá 8, 600 mais Estava 8, 600 Esse daqui, ó Já é Acho que nem é Nem é A pronúncia nem é Ó, 8, 300 Tá vendo, ó Sempre saindo aqui, ó 6 e pouco Compraria Lanças Tem lanços legais Deixa eu ver aqui 8, 600 Já tem 8, 600 Tem bastante Vamos ver Mas vende, tá Vamos ver 8, 500 Aqui quantos tem Uma listinha Uma página Beleza Uma página 8, 300 Uau Manchester City Vamos ver aqui, ó 6, 6 é bom, hein 6 Olha, 6 A gente segue aqui no Tentando sniper aqui, né Será que a gente consegue, não Vamos lá Seguindo aqui Opa Ó 8, 800 Ai, mano Não Mas compraram ali, hein Compraram Tá Tô marcando aqui, hein Ó X e B Tá marcado no compre Ó Hum Já foi embora ali 8, 300 Olha Do céu Saiu mais um ali 8, 300 Ó Mais um 8, 100 Ai, não dá, né Não vou pegar Porque é O lucro é quase Ai, danado Já vender alguma coisa Ou tirar um lance ali 7, 100 Seria uma boa, hein Seria topzera Mas E 6 Uuuu Ai, conseguiu Ai, danado Vamos lançar Já Vamos já lançar Aqui, ó 8, 300 Já vai 8, 300 Tá bom Pessoal Se ficar Compra mais, tá Eu não vou ficar Vem dois vendidos Aqui, eu não vou ficar Não, porque eu tenho Mais um Pra mostrar aqui Então vai no Piquet Piquet também Tá caro, hein Piquet Vamos lá Aqui, Piquet Pronto Piquet tá aqui, ó Quanto ele tá? 21 Eeeh Shakira Vamos aqui, ó Opa Tá O cara lançou agora, hein Vamos ver aqui, ó Só pra vocês verem Que tá saindo demais, hein Ó Eu vou até baixar Mais aqui, ó Hum, 20 não Vou baixar pra 20, hein 20 vem de agora Vamos baixar pra 20 aqui, ó Pronto É agora, hein Diminui o delay, hein Quanto menos cartas apresentadas Melhor, hein Um milésimo de segundo Já faz a diferença Vocês sabem disso aí, né Pessoal Tem um de 17 ali 17 no lance Não Vamos ver aqui 15 eu daria Não vou nem perder tempo No 17 ali Opa Hum, quase, hein Se tivesse ali uns 15 Eu compraria Vamos lá 19, não Uh Não Mais uma Mais uma Mais uma Vamos lá 19 Pode ver que já saiu, hein Uh Vamos ver aqui, ó Já tá 19 já foi Deixa eu ver 19 Ainda tá ali Vai lá Vai embora Aqui, dois minutos Já não tem mais Opa Mais uma Aqui Tá brotando 19, hein É bom É bom Olha, 20 Não Vamos lá Opa Agora 17, 18, 19 Vou colocar 20, hein Vou colocar 20 aqui Lógico Nós temos que pegar De 15 pra baixo Mas peguei aqui Pra não deixar lá No mercado, tá Ai, ai Vamos lá Só Vamos aqui Lançar aqui Lógico Vamos tentar pegar Aí os 14 Olha, vendeu 4 ali, hein Tô curioso, hein Vamos ver aqui, ó Poderia ter lançado Até um pouco mais caro, hein Lancei 20 ali Mas eu Olha, 19 Não Poderia lançar Até mais Um pouco mais caro Uns 20, 750 Né Uma hora Venderia, hein Venderia Tem esqueminha Tem uma lista aqui Esqueminha pra fazer De lance Preço de lance E preço de, não de venda, tá Não de compra Mas de venda, tá Vocês ludibriarem o mercado Não tem sempre Ó, o preço aqui, ó 20 mil Não é o preço de venda De 20 aqui Tem um esqueminha que você faz No lance No bom sentido Esqueminha sempre é feio A palavra, né Mas no bom sentido, tá É Estratégia de venda Vamos colocar assim Você coloca um valor mínimo Ali no lance Né Tem um valor específico Que eu vou passando pra vocês No decorrer aí Dos próximos vídeos, tá E no preço de venda Você coloca um pouquinho mais Tem uma porcentagem Que você tem que colocar O pessoal sempre vai ficar Dando lance Até ultrapassar O valor de venda Que seria 20 mil Nesta carta Especificamente falando aqui Tá Chegaria ali nos 22 22,5 O pessoal Debatendo no lance Isso é bom fazer A partir das 3 horas da tarde Tá Das 3 às 5 Ali no máximo Tá Porque o mercado Tá no pico A tarde Tem um senhor Ou final de semana Depende muito aí Final de semana É bom também Tá Nunca à noite Na noite aí É um pouco mais Difícil de fazer isso aí É onde tem uma procura maior Ah Já deu ban temporário Ah pessoal Então acho que eu nem vou continuar Eu vou entrar aqui Mas vou falar Lucas Hernandes Excelente também Tá Caro Tava 15 mil coins Exatamente Tá Sissoko Caro também Tava 14 mil Mas tá saindo demais Sissoko 81 Tá 8,1 ali Beleza O Nelson Semedo Vocês viram no começo do vídeo Que eu vendi uma lá Comprando sempre muito barato 21 mil Ali Paguei praticamente 21 mil ali Uns quebrados né Vou nivelar os 21 mil né Arredondar E já vende por 30 Eu não sei quanto que tá agora Posso até fazer uma pesquisa rápida aqui Mas o importante é que realmente Já vendeu aqui ó Já vendeu aquele lá Que nós Ó o pique já foi Aqui ó Tá Já vendeu Esse aqui no comecinho E aqui ó Felipe Legal Esses são os que eu vendi nesse vídeo Logicamente que Vocês podem tentar Deixa eu ver o Semeido Só o Semeido aqui Antes de fechar Antes de encerrar Antes de encerrar Vamos ver aqui ó Semeido Esse mesmo ó Ele tava aqui uns 30 mil Vamos ver se ele aumentou Ou diminuiu Agora Vamos ver 30 Aumentou né Vamos ver aqui ó Já aumentou Se eu seguro a minha Tava no lucro ali Mais um pouquinho no lucro né Vamos ver aqui ó Vamos baixar aqui só Pronto 31, 750 Ó 31 Ó Danado hein Não vou nem arriscar Mas ó Já tá ficando Ó Olha só Se ficar pessoal Encontra hein Se Olha mano Esse tá saindo demais Não sei se eu já mostrei Nesse vídeo Acho que não né Mostrei o pique ali E tal Mas ó Esse daqui Tava muito bom Ainda está né Vocês tão vendo que já Ó Hum Eu quero que saia mais um De Mais um 21 aqui Eu comprei hein Ó 31 Não mano 21 21 Agora Vamos lá Últimas três passadas Hein Pra encerrar agora Olha só hein Vou encerrar com um chave De ouro hein Quer ver Ó Tô falando Pessoal Foi um prazer É Tô Tô lançando Esse vídeo aqui Nesse horário aqui Pra vocês pegarem a dica Que ainda tá valendo Tá nessa tarde Finalzinho de tarde É de quinta Tá Mas ainda vai valer Esses mesmos itens aqui Pra esta sexta-feira A partir das oito e meia Oito horas Oito e meia E já começa a pegar fogo Nove, dez Picão Pico né De 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 Jogador De jogador Ali ao vivo Então dá pra fazer Muitas coins Vai estourar de players Lá no Playstation Vai estourar Aqui no Xbox Já tá mais de dois milhões Quase três ali Então acho que vale a pena Vocês arriscarem Nesses itens que eu falei Comprou Vendeu Comprou Vendeu Querem vídeo de investimento Vocês falem Mas eu já gravei alguns aí Aquela listinha tá top Tá Falei alguns nomes nesse vídeo Então a gente vai seguindo aí Até o próximo vídeo Um abraço Tchau É isso aí Uma pausa rápida no vídeo Pra te convidar Lógico Você que tá gostando do vídeo Deixe seu like Olha só Confira Vê se você já deixou um like Se não Clique É rápido Fácil E gratuito Like no vídeo Outra coisa Você que é novo Tá gostando Você não vai perder esse canal Por nada desse mundo Né Então Já clique Inscrever-se Aqui embaixo É gratuito Assim como Todo o nosso conteúdo Pra você 100% gratuito E Você que gosta muito do canal Quer deixar os comentários Deixe em abaixo Algum comentário Que os melhores Vão aparecer Nos próximos vídeos Falou